Agora desmantelado, eu sei que o seu sonho é cantar um pedacinho da sua música ao lado da Mila, né? Isso, o melhor do chulé. Então fica aqui, fica aqui. Mila, fica pertinho dele. É o sonho dele, é o sonho dele. Pronto. Pronto. Ó, Mila, ó. Mila, presente pra você da Corofino. E presente pro Charles. Opa. Pronto. Obrigado. Agora segura, senão não vai dar tempo. Segura. Vai, vai. Solta a música nesse meu lado. Vai, vai, vai. É o sonho dele. Vamos lá. Primeiro dançado, vai ter lá. É. Pá, pá. É o sonho dele. É o sonho dele. É. Pá, pá. É esse na fuleiragem, mano. É o sonho dele. É o sonho dele. É o sonho dele. É o sonho dele. Vamos lá. É o sonho dele. É o sonho dele. É o sonho dele. É a catiga do chulé. Eu sou desmantelado. Se liga aí, mané. Quando eu tirar meu piso, cuidado com o chulé. Eu sou só desmantelado. Se liga aí, mané. Quando eu tirar meu piso, cuidado com o chulé. O menino perto. Não é nem nada não. Esse cara é o fuleiro. O menino perto. Eu sou só desmantelhado, se liga aí mané Quando eu tirar no piso, cuidado com o chulé Eu sou só desmantelhado, se liga aí mané Quando eu tirar no piso, cuidado com o chulé É ou não é a catiga do chulé? É ou não é a catiga do chulé? É ou não é, a cacinha do chulé